Se ninguém olha quando você passa Você é um dos palhaços Você acha que não tá legal Perde logo a noção Muito perigo Todos os sentidos Você passa mal Vida louca Vida Vida breve Só que eu não posso te levar Quero que você me leve Tua louca vida Vida nessa Ninguém vai nos perdoar Nosso crime é tão próximo Se ninguém olha quando você passa Você logo acha Tô carente Sou meu jeito popular Já me cansei De toda essa comissima É só a eterna volta Tudo que fala Vida louca vida Vida breve Só que eu não posso te levar Quero que você me leve Vida louca vida Vida imensa Ninguém vai nos perdoar Nosso crime é tão bom Vida 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri